Olha pessoal, a CTG Brasil e a Defesa Civil alertam os moradores da região de Jupiá para a realização de teste sonoro que vai acontecer no próximo dia 16. Os testes são realizados pelo setor de segurança de barragens da CTG Brasil em parceria com a Defesa Civil e será o primeiro teste sonoro realizado deste tipo e cinco equipes de monitoramento vão avaliar a eficácia do sistema sonoro, como explica o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva. Essa ação é o primeiro teste sonoro do equipamento de alerta da usina hidrelétrica de Jupiá. Vai acontecer na quarta-feira, dia 16 de março. Por que desse teste? Esse teste é obrigatório, são normas de segurança, nunca foi feito. Na história da usina nunca foi feito. As pessoas até estranharam quando a equipe da CTG colocou algumas placas de sinalização ali na vila do Jupiá. É um teste obrigatório, tem que ser realizado, é uma barragem. A barragem não apresenta nenhum risco, não há problema nenhum com ela, mas tem que ser feito os testes de segurança. Então, eles têm uma sirene colocada do lado da margem esquerda do rio e a previsão, o teste estava estimado para ser para a região de Castilho. Mas eles calculam que o som será ouvido no Jupiá também. Então, em virtude disso, nós estaremos ali, vai ser, a população vai ser avisada previamente para avaliar a qualidade do som, se ele é audível ou não é audível. Segundo o coordenador, a sirene só seria utilizada em caso de sinistro, como um estouro da barragem, mas isso não está previsto. São quatro alertas, seria usada, na pior das hipóteses, se houvesse algum comprometimento com a estrutura da barragem. Tem que ter esse equipamento, ele tem que estar funcionando, tem que estar tudo em ordem ali. As A, a zona de autossalvamento, são aquelas pessoas que moram na área onde talvez fosse atingida por um rompimento da barragem, um transbordamento do rio. Então, essas pessoas são avisadas porque daria tempo para que elas se retirassem dessa área de risco. Em caso de enchente do rio, o coordenador explica que a sirene não é acionada. Esses casos não são acionados, não. Esses casos são processos, vamos dizer assim, naturais. Já foi feita a retirada dos moradores dessa zona de alagamento no passado. Nós sabemos, algumas pessoas invadiram novamente a área. Existe apoio da Defesa Civil, não vamos deixar ninguém desamparado. Está fazendo coisa errada, mas ninguém ficará desamparado. Mas não é para isso, a sirene é para casos de risco da barragem. João Luiz alerta que ao ouvir o barulho da sirene, os moradores não precisam ficar preocupados e assustados. Ninguém precisa ficar assustado, é um teste rotineiro. Nós estaremos indo no Jupiá, já estive lá conversando com algumas pessoas da colônia, alguns moradores que eu conheço. Na segunda-feira nós estaremos visitando a escola, avisando as crianças para avisarem seus pais. Será entregue folders e também colocado faixas ali. Será uma coisa bem tranquila, uma novidade aí para nós. O alerta é uma ação da CTG Brasil, a empresa responsável pela operação da usina hidrelétrica de Jupiá. E conta com o apoio da Defesa Civil, que tem feito esse trabalho de alerta, de orientação e prevenção em diversas situações. Esse é o papel da Defesa Civil, agir nesse plano de contingência, nesse preparo, avaliação do som, o som está ok. Nós estamos aí apoiando essa iniciativa da CTG. Nunca precisamos, mas a gente tem que ter esses equipamentos de segurança. Eles têm que estar funcionando e funcionando bem.